Fala Diamante, bom dia, bom dia, espero que seja tudo bem com você. Estamos aqui então para apresentar para vocês o grande evento. Muita, muita gratidão a todos vocês que aderiram. É uma inovação que a gente trouxe aqui para o mercado angolano sobre marketing de rede. Então você vai fazer parte dessa primeira onda. Estamos aqui muito, muito ansiosos pela tua presença e esperamos que possamos partilhar o máximo de conteúdo juntos. Mediateca do Kazenga, das 10 às 10h30, marketing de rede. Um grande treinamento para capacitar você e melhorar as tuas habilidades no mercado e potencializar a tua rede com a duplicação e o treinamento. Estamos juntos, aguardo por vocês.